O Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, publicou a Resolução 150 de 2021, que altera a delimitação da região semiárida, aumentando de 1.262 para 1.427 municípios. Os critérios técnicos utilizados pela Sudene para definir as cidades semiáridas são o déficit hídrico acima de 60%, alto índice de aridez, média de precipitação abaixo de 800 milímetros e a continuidade territorial. Os critérios foram estabelecidos em 2005 e permanecem até hoje. Para os municípios que entraram e saíram da lista, a mudança não é uma simples formalidade. Cidades que estão na região semiárida possuem diversos benefícios. A Sudene, na verdade, administra dois fundos. O Fundo de Desenvolvimento do Nordeste e o Fundo Constitucional do Nordeste, que é o FNE. Esse fundo, o FNE, ele só é possível ser acessado por municípios do semiárido. Quem está aqui dentro pode acessar, quem sai não pode acessar recursos. Para além disso, tem um conjunto de outras BNES, que aí a gente fica um pouco mais preocupado, porque sendo municípios do semiárido em períodos de calamidade, e as calamidades aqui são muito comuns, os municípios são desobrigados de um conjunto de ações burocráticas, como licitações e como conjunto de outras. Segundo informações fornecidas pela Sudene, foram incluídos 215 municípios na lista e outros 50 foram retirados. Entre eles, está o município de Correntes, no agreste pernambucano, que deixou de fazer parte do semiárido legal. Eu venho sabendo porque foi incluído em outro programa, em outro órgão, chamado Acudevasco, que é o Vale do São Francisco. O estado, que teve o maior número de municípios inseridos, foi Minas Gerais, com 126. O estado do Espírito Santo, que não tinha nenhum município na região, passou a integrar a lista com seis cidades. O sociólogo Antônio Barbosa questiona a motivação por trás da resolução, uma vez que os critérios para a entrada e saída na lista ainda causam dúvidas. Esse debate não passou pelos estados, não passou pelos governos estaduais. Na reunião que aconteceu, essa reunião que aprovou, que foi do dia 13, eu inclusive vi essa reunião como um todo, e na chamada não tinha governador, os vice-governadores não estavam lá. Então, ou seja, os estados ficam a discutir. E quem participou disso, nós não fomos discutidos, nós queremos entender qual é a lógica, nós queremos entender porque aqui os estados não foram. Então, tem uma certa estranheza. Então, para os municípios que ficam e que saem, precisam entender um pouco que lógica é essa. E a gente precisaria avançar no sentido de olhar para esses números, acho que é isso que a gente quer dizer, a gente precisa olhar para esses números, validá-los, ver se é isso mesmo. A população não pode ser penalizada por conta da ação de um parlamentar, de um gestor, pelo contrário, a população precisa acessar as políticas. Os municípios que tiveram a classificação alterada têm até o mês de março para recorrer. A equipe do Brasil, de fato, entrou em contato com a Sudene e pediu esclarecimento sobre os critérios, mas até o fechamento desta reportagem não obtivemos resposta. E aí Obrigado.